Goiânia Da minha vida Você foi o berço amado Da minha infância querida Goiânia, menina, moça Audio, cultura, presente Você é o mais lindo sonho Dos sonhos da minha mente Minha doce namorada Cidade, mulher, criança Goiânia, seu lindo nome Significa esperança Goiânia é jardim que guarda Minha preferida flor Adorada Goiânia Meu primeiro e grande amor Pela força do destino Minha alma está repartida Entre a mulher que eu amo E a minha terra querida Minha doce namorada Maracina Kaavo Minha doce mamã